Eu não sei se você já tá no trabalho, mas espero que você pegue essa mensagem a tempo de me receber com muito beijo. Amor, cadê meu é esse? Essa barba louca, amor. Tem cena de sexo em minissérie Bíblia? Não, só beijo técnico. Beijo técnico? É a senhora. Você não pode entrar pela portaria principal com traje de banho. O condomínio vai ter que te dar uma multa. Pode deixar, eu vou resolver com o síndico, fica tranquilo. Eu sou síndico. Ele pediu pra diminuir a música. Quando ele sair, me avisa pra aumentar o som. Ele nunca sai. Amor, acabei de ver você na capa de uma revista daquelas mega cafonas. Revista cafona? O que é isso, Pedro? O que tá acontecendo contigo? O que tá acontecendo com você, Mariana? Tô precisando de companhia. Você trabalha ou estuda? Nenhuma coisa nem outra. Todos esses discos dos anos 80 são da sua avó? Não. São meus. Já nasci velho. Vai ter uma festa de aniversário no Terra. Você é meu convidado especial. Fiz uma música pra você. Maria fala muito de você. Ela fala muito de você também. Fala o quê? O Pedro tem aquela firmeza por fora. No fundo, ele é só um menino que quer ser um artista e fracassa todo dia. Tá apaixonado por ela, né? A Maria não é pra você. Essa é a trilha da nossa relação? A gente tem uma relação? A Maria não é pra você. 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 A Maria não é pra você.